Um minuto, tá? Vai girar o poteiro! Não! Se mantém, tem palco! Não girar! Não desespera! Não desespera! Não desespera! Não desespera! Trabalhe mais o poteiro! Mais o poteiro! Mais o poteiro! Poteiro! Vire o braço! Vire o braço! Vire o braço! Então, isso aí... Isso aí! Vai, vai, vai! Boa! Vai, vai, vai! Chegar! Parou! A última chamada da Bahia, Antônio Ramos, a rua da independência. A primeira chamada da Bahia, Antônio Ramos, a rua da Bahia, Antônio Ramos, a rua da Bahia, Antônio Ramos, a rua da Bahia. A primeira chamada da Bahia, Antônio Ramos, a rua da Bahia, Antônio Ramos, a rua da Bahia. A primeira chamada da Bahia, Antônio Ramos, a rua da Bahia, Antônio Ramos, a rua da Bahia, Antônio Ramos, a rua da Bahia. A primeira chamada da Bahia, Antônio Ramos, a rua da Bahia, Antônio Ramos, a rua da Bahia, Antônio Ramos, a rua da Bahia. A primeira chamada da Bahia, Antônio Ramos, a rua da Bahia, Antônio Ramos, a rua da Bahia, Antônio Ramos, a rua da Bahia. A primeira chamada da Bahia, Antônio Ramos, a rua da Bahia, Antônio Ramos, a rua da Bahia. A primeira chamada da Bahia, Antônio Ramos, a rua da Bahia, Antônio Ramos, a rua da Bahia, Antônio Ramos, a rua da Bahia. Um minuto! Um minuto! Um minuto! Um minuto! Última chamada para a União Rodrigues. E última chamada para a União Rodrigues. Um minuto! Um minuto! Um minuto! Um minuto! Um minuto! Cinco segundos! Cinco segundos! Um minuto! 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 Eu quero que ele me escondeu na classe, tá? Quando eu deixo que ele segurar, você quer no abrigado. Eu quero você em pé. Aê! Vê no chão. Ressona a postura. Boa! Força a perna dele pra dentro. Descansa a perna do meu braço. Descinado. Descansa a perna dele pra dentro, tá? Descansa a perna. Tira teu braço pra esquina pra gente. Tem que abrir pra fazer alguma coisa. Não adianta perder e ficar aqui numa bala de chave. Calma, calma. Calma por aí? Calma por aí Weih! Tranquilo, tranquilo? Calma por aí? Calma por aí? Calma nesta guarda aqui. Calma por aí? Sómbra para ele preparo, pessoal. Sómbra para ele. Não sómbra ele! Vai! 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 Atenção para chamar os amensos e o Gutierrez em circuitos. Atenção para chamar os amensos e o Gutierrez em circuitos. Atenção para chamar os amensos e o Gutierrez em circuitos. Atenção para chamar os amensos e o Gutierrez em circuitos. Atenção para chamar os amensos e o Gutierrez em circuitos. Atenção para chamar os amensos e o Gutierrez em circuitos. Atenção para chamar os amensos e o Gutierrez em circuitos. Atenção para chamar os amensos e o Gutierrez em circuitos. Atenção para chamar os amensos e o Gutierrez em circuitos. Atenção para chamar os amensos e o Gutierrez em circuitos. Atenção para chamar os amensos e o Gutierrez em circuitos. Atenção para chamar os amensos e o Gutierrez em circuitos.